Você sabe o que é energia geotérmica? Vem que eu te explico. Energia geotérmica é a energia obtida através do calor proveniente do interior do planeta Terra. Uma das principais vantagens da energia geotérmica é que ela não sofre oscilações do clima e é uma energia renovável, já que vem do planeta. Em compensação, as desvantagens são piores. Durante a evaporação, gás e estocos são liberados na atmosfera, que pode ser nocivo ao ser humano, e muita poluição sonora aos redores do local. Atualmente, os maiores produtores de energia geotérmica do mundo são Estados Unidos, Indonésia, Filipinas, Turquia e Nova Zelândia.